Oi gente, voltei a fazer o vídeo da série de iniciantes, né? Pra quem ainda tá começando a usar maquiagem e ainda não sabe o que comprar O primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre as maquiagens, né? Como montar o kit, quais produtos são interessantes Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui Pra você primeiro assistir esse vídeo e depois você volta pra cá pra assistir esse, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre os pincéis Quais são interessantes de comprar, quais são os fundamentais Qual kit seria legal, né? Qual que eu indico Falar um pouquinho sobre as marcas, bater aquele papo pra iniciantes Como a gente fez no primeiro vídeo Então vamos lá Quantos pincéis são necessários pra fazer uma maquiagem? Não tem como medir, né? Falar, você precisa de tantos Mas eu trouxe esse kitzinho aqui, ó Que seria o mínimo de pincéis que você precisaria ter Pra fazer uma boa maquiagem E daqui a pouquinho eu vou falar de cada um deles Mas antes disso, eu vou explicar um pouco sobre a diferença das cerdas naturais Para as cerdas sintéticas Que eu sei que é uma dúvida de vocês Quando você tá trabalhando com algo em pó É interessante que você sempre esteja com um pincel de cerdas naturais Porque ele vai fazer uma textura melhor com aquele pó na sua pele Ou no seu olho, independente E ao usar pincéis de cerdas sintéticas É interessante que você esteja usando produtos cremosos Sombras cremosas, base, etc Antigamente, os pincéis mais valorizados Eram os pincéis de cerdas naturais Porque dava um acabamento melhor Ele é um pouquinho mais fino Só que agora, com a tecnologia, né? Vocês sabem que os pincéis sintéticos estão ficando muito, muito, muito semelhantes E você consegue encontrar kits completamente sintéticos Mas que são comparados em excelência com os pincéis naturais Durante os cursos de automaquiagem que eu dou As pessoas chegam com o pincel e falam assim Esse pincel aqui, eu passo aonde? Esse aqui é pra onde? Não existe um pincel, ah, pra tal lugar, pra tal lugar Uma coisa que eu costumo falar sempre nos meus cursos E também aqui nos vídeos é que É interessante você pensar em cima da maquiagem Você não pode fazer assim Não, aqui ó, tá escrito blush Eu só vou usar pra blush Não, você tem que pensar E a ideia dos pincéis é o seguinte O pincel, ele tem que ser do tamanho do local onde você vai aplicar Se você tiver um olho desse tamanho Você pode esfumar com pincel de blush, tá entendendo? Ou se você for fazer uma maquiagem em alguém que tem um rosto bem pequenininho Você pode usar esse aqui como um pincel de pó Então não tem um tamanho Você tem que pensar Não, peraí, vamos lá Eu tô fazendo aqui meu côncavo Eu preciso de algo bem fininho pra poder entrar no meu côncavo Fazer a marcação legal Pô, eu vou usar esse aqui pro côncavo? Não vou, porque não é do tamanho E também quando a gente vai fazer contorno, né Quando a gente vai fazer aquela maquiagem no rosto É interessante que você veja o tamanho da sua ossatura, né Comparado ao tamanho do pincel Ou seja, se você tiver o osso muito largo Você usa um pincel um pouco mais largo pra fazer isso aqui, ó Pra descer e tal Fazer aquela marcação aqui de afinar o rosto Então tem que ser mais ou menos de acordo com a sua ossatura É bem interessante os pincéis chamados pincéis teen, né De adolescente Porque ele é bem fininho, menorzinho Então ele encaixa legal na maioria dos rostos Então vamos lá esse kitzinho aqui básico que eu montei O primeiro deles é esse aqui, o língua de gato Esse pincel ele é de cerdas sintéticas Na maioria das vezes você pode encontrar ele em vários kits E ele serve pra passar corretivo Dependendo da sua área Se você tiver o olho bem pequenininho, você precisa de um menor Mas, ó Na economia, na humildade Você pode usar ele pra corretivo E também pra espalhar a base em todo o seu rosto Então um pincel você consegue fazer duas coisas Que é esse aqui, língua de gato Esse pincel bem gordão aqui Ele é bem famoso, né Que é o pincel de pó Também vai variar o tamanho Pode ser aquele duo fiber Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Um duo fiber Deixa eu ver se eu tenho aqui E tem esse aqui, ó O duo fiber tem essas cerdas um pouquinho menores Um pouquinho menores não Elas são mais polidas Então ele dá um acabamento melhor Porque ela vai afinando Essas cerdas aqui, elas são quase todas do mesmo tamanho E essa aqui não, ó Se você passar a mão assim Você vai ver que tem cerdas grande, pequena, grande, pequena E dá um acabamento bem legal Mas os dois servem pra basicamente a mesma coisa Então se você já tem esse, você não precisa desse Ou se você já tem esse, você não precisa desse Vai da sua escolha, né Montando o seu kit de acordo com as suas necessidades Esse aqui é o pincel de pó Super famoso E você pode também usar pra contorno Como que a gente vai fazer isso se ele é tão grande? A gente pode apertar ele aqui assim, ó Tá vendo? E ele fica menor Então ele já encaixa melhor pra fazer o meu contorno, ó Se eu quiser aplicar até no nariz Aqui fazer contorno de nariz Eu posso apertando e modelando ele pra ficar legal Então já serve, ó Com um pincel a gente aplica o pó E também aplica contorno E dependendo, dá uma limpadinha E já aplica o iluminador aqui também Nas áreas de iluminação Que tudo isso com um pincel só Esse aqui menorzinho, ó Deixa eu colocar um do lado do outro pra vocês entenderem Esse aqui é o pincel de blush Porque ele precisa preencher somente essa área Se você tem o rosto mais largo Você pode aplicar o blush com o mesmo pincel de pó Que ele não vai invadir Ele não vai ficar uma coisa muito exagerada Mas se você tiver o rosto menorzinho É interessante que você compre um pincel de blush Ou desse, ou menorzinho Pra você não perder, né? Porque às vezes as pessoas usam o pincel de pó pro blush E acaba ficando com muito blush E rouba um espaço do rosto que não fica legal Mas o pincel de blush também serve pra você aplicar o pó Se você quiser Serve pra você fazer o contorno, ó Amassando da mesma forma Então ele tem mil e um utilidades Esse pincel aqui é da marca Macrylan Eu costumo usar como material de apoio do meu curso Ele é muito baratinho Custa 3 reais E ele é assim, ó Dos dois lados Esse lado aqui de cima Ele é pra você aplicar a sombra na pálpebra móvel Então ele tem o tamanho da pálpebra móvel Você pode ter desse aqui De vários tamanhos De cerdas sintéticas De cerdas naturais Independe São pincéis que são de acordo com a área de pálpebra que você quer aplicar Isso é a única necessidade que tem, né? Dos pincéis de pálpebra E o outro lado dele é de côncavo Tá vendo? Que ele é bem pontudinho Pra encaixar aqui no côncavo E você conseguir desenhar Fazer esse contorno bem bacana do côncavo Então com um pincelzinho desse aqui Você já consegue fazer um olho diferenciado e bem bonito Mas se você quiser caprichar um pouco mais Você pode ter um pincel de esfumar desse aqui Que ele é aquele pincel que vai dar aquele degradê Aquele efeito mais bonito na maquiagem Ele é bem gordão e macio Então você consegue usar com movimentos circulares E esfumar toda a sua maquiagem Ela não vai ficar com muita marcação Pra finalizar os pincéis É interessante você ter um como esse Também de dois, tá vendo? Ele tem duas funções em um pincel só Esse aqui você penteia a sobrancelha Ou o cílio, caso dê qualquer bolinha E esse aqui você faz o preenchimento Ou com sombra Ou com aquele especialzinho, né? Aquele duo de sombra Que tem... Duas de sombra não Duas de sobrancelha Que tem várias marcas Pra você consertar a sua sobrancelha Também é fundamental pro seu kit Agora que você já conhece todos os pincéis Já sabe pro que serve Quais são os fundamentais Quais são aqueles que você só quer, né? Adaptar pro seu rosto Pro seu estilo de maquiagem Eu indico que você procure kits Que se encaixem no seu... Do seu gosto, né? No seu tipo de maquiagem É difícil você encontrar um kit Com todos os pincéis que você queira Todos os pincéis do tamanho certinho do seu rosto Por isso que eu ensino esses truques de Amassar, fazer o pincel ficar do tamanho do seu rosto E uma outra dica que eu dou também É procurar pincéis avulsos Você encontra de várias marcas Tem na Quem Disse Berenice Tem na Macrylan Que tem o preço ótimo O meu primeiro kit de pincéis Foi esse aqui, ó Do kit rosa e branco Ele é do Ebay também É feito na China É bem baratinho E eu usei durante muito tempo Então as minhas primeiras maquiagens Eu fiz com esse pincel aqui E depois eu fui sentindo necessidade De investir num pouco melhor Esse um pouco melhor Que eu investi Foi o da Costal Cents Que ele acaba sendo caro Por conta do frete Ele não é um kit caro Mas pra você trazer Sabe, tem aquele frete Tem o problema de você ser taxado Às vezes Então ele acaba ficando um pouco caro Eu vou deixar todas essas informações Lá no blog, tá? Então lá na postagem do blog Vai ter todos os kits que eu recomendo Todas as fotos de pincéis Avulsos também Pra vocês poderem escolher E auxiliar nessa escolha de vocês Mas esses pincéis são fundamentais A Macrylan é muito, muito bacana Você conhecer e experimentar Ver o que serve, o que não serve O que é bacana, o que não é Na Candice Berenice também tem pincel No Boticário eles estão com uma linha nova De pincéis muito, muito legal E é isso, gente Eu espero ter ajudado a vocês Que estão iniciando na maquiagem Se você ainda não se inscreveu no meu canal Aqui embaixo tem um botãozinho Não esqueça de se inscrever Não esqueça de clicar em gostei Deixar seu comentário Se ficou alguma dúvida É só escrever aqui embaixo Que eu respondo pra vocês, tá bom? Ah, não posso esquecer de falar Dia 7 de junho Estarei ministrando um curso de automaquiagem Aqui no Rio de Janeiro Então quem quiser participar Quiser mais informações É só enviar um e-mail pra Cursos Arroba blog Maiaracardoso.com Vai estar escrito aqui embaixo E aí eu vou passar as informações pra vocês Vai ser bem bacana Um dia bem gostoso, né? Ao lado de vocês, minhas leitoras Pra gente poder se conhecer E também aprender muito, muito, muito Sobre maquiagem Vai sair de lá todo mundo linda Já tô até vendo E tirar muitas fotos Vai ter comidinha Vai ser um dia muito divertido Então quem quiser É só enviar um e-mail A gente vai conversando Até o dia Dia 7 de junho Agora de 2014 E é isso, gente Mil beijos E até o próximo Música Música Legenda por Sônia Ruberti